Reformulação no elenco do Palmeiras segue a todo vapor. O zagueiro Luan aceitou a proposta do futebol mexicano, mas ainda não se decidiu em qual clube quer jogar. E por outro lado, dois jogadores do futebol da Argentina, o zagueiro Nicolas Valentini do Boca e também o lateral direito Augustin Diay do San Lourenço, podem pintar no verdão ainda em 2024. Vem comigo! Pessoal, chega aqui deixando like no canal do Facincane, like aqui nesse vídeo que é muito importante porque uma sexta-feira agitada como essa merece like. Mercado da bola do verdão, reformulação no elenco do técnico Abel Ferreira, vocês não pediam? Saídas de alguns jogadores, possíveis chegadas de outros, então apurei o que está acontecendo e claro que vou trazer para vocês tudo tintim por tintim. Então deixa o seu like por aqui, se for a sua primeira visita aqui no canal do Facincane, se inscreva neste espaço, seja muito bem-vindo. Vem aqui curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, é sempre fundamental a sua presença. Assim como também me sigam aqui no meu Instagram, no arroba Felipe com dois pês Facincane, por lá eu posto vários outros conteúdos do verdão e de outros clubes, dos quais eu comento lá na Placar TV, no programa Opinião Placar de segunda a sexta, onze e meia da manhã. Quer saber a minha opinião sobre Corinthians, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, qualquer clube do mundo? Então os shorts ficam à disposição também aqui no meu Instagram, tá bom? Passem lá. Mas enfim, pessoal, sexta-feira de notícias não tão boas, mas de notícias que podem ser, digamos assim, esperançosas, né? Na vida, ainda mais no futebol, sempre ter o ônus e o bônus da situação. E no Palmeiras, não tem sido diferente, né? Pelo menos há dois, três meses, o técnico Abel Ferreira já vem dizendo de que o elenco pode passar por mudanças, que ele, Abel Ferreira, gostaria que a diretoria acompanhasse o ritmo da vontade dele em mudar algumas coisas no elenco. Ou seja, traduzindo em palavras claras, ele quer reforços porque ele vai livrar gente. Ponto final. E nesta sexta-feira, o martelo foi batido em relação a dois nomes que têm ajudado bastante o Palmeiras nessas últimas temporadas. Um deles mais jovem, o outro mais experiente. Mas, por outro lado, o Verdão também mira duas peças bastante importantes, não só pensando nesta temporada, que o Palmeiras quer que cheguem agora, nesta próxima janela de transferências, mas também, já com a cabeça em 2025, Mundial de Clubes da FIFA. Palmeiras quer um elenco forte, um time para brigar também por protagonismo naquela competição, que vai ser muito complicada, muitos europeus, muitos times fortes. É lógico que o Palmeiras não pode fazer feio e, para isso, precisa contratar alguns jogadores para dar esta musculatura, como a gente chama assim no futebol, para entrar numa competição de tão alto nível. Então, é a relação a isso que a gente vai falar agora, sobre jogadores muito importantes, que, repito, devem desembarcar por aqui, algumas possibilidades, e também esses martelos batidos, que, claro, vão deixar o torcedor um pouquinho preocupado. Então, fique aqui comigo, nesse vídeo importante, aqui no canal do Facincane, mas antes, que tenha apoio sempre desses que também fazem esse espaço acontecer com essa qualidade que vocês têm curtido bastante. Como a Golcase, que chegou para apoiar o canal do Facincane, Golcase, para quem não sabe, os melhores acessórios licenciados da Sociedade Esportiva Palmeiras, na palma da sua mão. Como assim, na palma da sua mão? Ué, já ouviu falar em carregador de celular do Palmeiras? Personalizado? Todos somos um? E recomendado oficialmente pela Anatel para todos os modelos de aparelho celular? Pois é, este carregador digital, aqui que belezinha, também pode ser seu. Sabe como? Apontando a câmera do seu celular neste QR Code para ir diretamente ao site da Golcase, e usar o cupom GOLPALESTRA para que você tenha desconto na aquisição. Ou então, não está precisando de carregador, mas quer uma capinha personalizada do Verdão, como essas daqui, ó. Essa é da camisa atual do Verdão, olha que coisa mais linda. Você pode colocar o seu nome, como eu fiz. Ou essa aqui, um pouquinho mais retruco, a banderinha da Itália. Capinhas bacanas, oficiais do Palmeiras. Está aqui, oficiais, ó. Compre e ajude o Verdão, aqui o selinho, capinha oficial do Verdão. Essas também você encontra aqui na Golcase, também com desconto GOLPALESTRA. E, ó, dia dos namorados chegando. Quer presentear o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, alguma amiga, alguma ficante, não importa? Tá vendo? Aquele copo térmico maravilhoso, em que a cerveja, o drink, o refrigerante não esquenta. Tem aquela marca lá que cobra caro pra caramba. Fuja dela. Vem pra Golcase. Porque, além de uma qualidade recomendada no mercado, este copo incrível, além de ser personalizado com o Verdão pra você, ele custa muito mais barato, eu te garanto. Passe aqui na Golcase e use o cupom GOLPALESTRA pra ter tudo isso à sua disposição. Assim como, se você quiser estar ao meu lado, na cobertura do Mundial de Clubes do ano que vem, lá nos Estados Unidos, se você planeja a sua viagem e ainda não sabe por onde começar, comece aqui. A primeira coisa que você precisa pra estar nos Estados Unidos é visto de turismo. que é um pé no saco pra tirar. É uma baita burocracia. Demora. É caro. Você pode até correr o risco de não conseguir esse visto naquela bendita entrevista. Então, se você não quer ter dor de cabeça pra esse tipo de situação, fale com o pessoal de Easy USA como eu fiz. Meu visto saiu em menos de dois meses. Então, olha, com esses caras aqui que você tem que conversar. Se não quiser ir ao Mundial do ano que vem comigo, mas você planeja uma viagem pra lá pros Estados Unidos, quer morar fora do Brasil, tirar visto de trabalho, assistência de viagem, toda aquela burocracia super importante, fale com o Easy USA. A melhor assessoria do mercado pra te deixar muito tranquilo. Viaje seguro. Viaje com o Easy USA, que também, se você falar que veio do canal do Facincana, tem desconto especial em todos esses trâmites. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Cuidado ao viajar e viaje sempre com a segurança de Easy USA. Da mesma forma que eu falo, quer ter segurança pra, ó, passar o final de semana de bolso cheio, é só aqui na KTO. Cupom Facinca. O cupom da sorte. 20% de freebet na sua primeira aposta até R$ 100. Gol do Hendrick com a camisa da seleção. Tá chegando a Copa América. Hendrick vai ser artilheiro, já tá com saudade dele. Então, aposte aqui na KTO. Semana que vem, Palmeiras e Vasco. Já agite também a sua fezinha com a volta do Dudu aqui na KTO também. Será que o Dudu volta com o pé direito fazendo gols? Então, ó, passe aqui na KTO que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Recados dados. Vamos ao que interessa. Saídas de jogadores. A começar por Luiz Guilherme. Situação amplamente encaminhada com o West Ham da Inglaterra. Deve viajar já na próxima semana pra realizar exames médicos e assim assinar o contrato com o clube inglês. 23 milhões de euros pro Palmeiras mais outros 7 milhões de euros que podem totalizar ali 30 milhões de negociação e 20% de futura venda. Esse é o acordo Palmeiras e West Ham. Tá bom? Então, o Luiz Guilherme se despede do Palmeiras nesta janela porque ele já tem mais do que 18 anos ou seja, o Luiz já pode viajar diretamente pra trabalhar fora do Brasil. O Palmeiras, claro, recebendo essa parcela dividida em duas vezes com a equipe do West Ham e mais os bônus caso o Luiz Guilherme alcance além também de 20% garantido em futura venda. O Palmeiras pode até lucrar mais do que a multa recisória que chega em torno ali de 50 milhões desse jogador. Então, Palmeiras abriu mão desses recebíveis pra ter uma venda mais segura mas ao mesmo tempo podendo ter essa variação importante no bolso Luiz Guilherme é uma baixa garantida para o segundo semestre. Outro jogador que também definiu o futuro dele nesta sexta-feira e longe do Palmeiras a partir das próximas semanas o zagueiro experiente Luan que recebeu na última hora desta quinta-feira uma proposta do Toluca do México proposta esta que forçou o América do México que estava acertado com o atleta a também subir esses números e quem ganhou com isso claro o próprio Palmeiras por quê? Vamos lá o América sinalizava em aproximadamente 3 milhões e meio de dólares pra levar o Luan quase a multa recisória até que chegou o Toluca e falou eu pago 4 porque eu quero jogador e tudo mais e ainda subiu a proposta dele para o atleta que estava quase convencido a ir pro futebol mexicano mas sem o martelo batido lembrando que pelas informações que eu apurei que vinham pelo menos em relação ao Luan desde o ano passado com as fontes das quais eu conversava lembro da história do Krasnodar que pela primeira vez vocês ouviram aqui no canal do Facincane que o Palmeiras negou a proposta do futebol da roça exatamente um ano né e segue esse mesmo contato que eu tenho em relação ao staff do jogador o Luan tem a vida dele muito bem estabelecida aqui no Brasil e a família dele não gostaria de trocar o Brasil pelo México porque entende que estrutura por estrutura o Brasil tem a mesma condição e obviamente toda a questão de adaptação de segurança de escolaridade dos filhos que são pequenos muito bem definidas para que o Luan fizesse esse tipo de movimento então pra família dele não valeria a pena mudar do Brasil pro México a não ser que fosse uma proposta dos Estados Unidos porque aí sim a família por ter conhecidos lá e claro tem toda uma estrutura muito diferente os Estados Unidos em relação ao Brasil aí o Luan se disporia rapidamente sem muitos pensamentos trocar o Palmeiras pelo futebol norte-americano isso não aconteceu as propostas que chegaram realmente foram as propostas do México só que como a do Toluca foi melhor até do que a do América e aí nisso o América também melhorou a conversa dele com o Luan até a noite dessa sexta-feira o martelo não tinha sido batido por qual clube o Luan vai jogar a única certeza é ele e o Palmeiras conversaram ambos se convenceram o Palmeiras de que a proposta era muito boa pra ser negada de que podia ser bom pra ele também pro próprio clube haja vista que dificilmente uma proposta dessa chegaria ao clube nos próximos meses então que era a melhor hora de fazer o negócio o Luan por outro lado também ouviu isso do Palmeiras e entendeu então que o futebol mexicano até pela estrutura que tem que não é um futebol desprezível muito pelo contrário pagaria ele um salário até melhor do que as propostas iniciais e isso também foi levado em consideração na família e um terceiro ponto que é o que faz o Luan ainda estar inclinado ao América do México mesmo com essa força do Toluca do técnico o Renato Paiva que conversou com o Luan ex-técnico aqui do futebol brasileiro que passou pelo Bahia no América do México tem dois grandes conhecidos né do Luan o André Jardini treinador campeão mexicano e também o Paulo Vitor ex-técnico da base do Palmeiras o Jardini trabalhou com ele na seleção olímpica e o Paulo Vitor claro no dia a dia do Palmeiras sem contar com o América do México é o atual campeão mexicano e vai disputar a Conca Champions na próxima temporada então isso claro também tem um peso significativo para o Luan estar em dúvida o certo mesmo é que ele não fica no Palmeiras já está definido como ele ainda não tinha certeza até o começo dessa sexta-feira porém por outro lado dois nomes são colocados bastante em pauta no Verdão o primeiro deles como todo mundo tem visto negociação do lateral direito Agostin de AI do São Lourenço a primeira investida do Palmeiras foi muito muito baixa em relação ao que o São Lourenço gostaria apenas 6 milhões de dólares por 100% dos direitos do jogador lembrando que o São Lourenço esperava negociações a partir dos 10 milhões e ainda ficando com uma porcentagem e a multa recisória do cara é de 20 milhões de dólares o São Lourenço está em problemas financeiros apesar de jogar a Libertadores e também estar reticente em vendê-lo para um clube que disputa esta competição mesmo que estejam em lados diferentes dessa chave de mata-mata só se enfrentariam possivelmente Palmeiras e São Lourenço se ambos avançassem até a decisão como isso por enquanto não é muito provável obviamente que o São Lourenço também não desconsidera assim essa venda o Agostin de AI estava inclinado a somente sair da Argentina para ir para a Europa para onde ele hoje ele tem passaporte comunitário tem passaporte italiano tirou recentemente e pelas sondagens que tem recebido o Benfica foi um clube que perguntou por ele Atlético de Madrid Genoa da Itália e nas últimas semanas até a Atalanta chegou a fazer uma abordagem ao São Lourenço todas elas negadas porque os valores eram baixos em relação ao que gostaria o São Lourenço só que nessa sexta-feira uma figura em especial entrou em ação e repetiu a mesma estratégia do ano passado e que deu muito certo para tirar um jogador da Argentina em vez de ir para a Europa direto qual o nome deste atleta? até tossi tá vendo? perdão qual o nome deste atleta? Aníbal Moreno qual o nome deste personagem? Abel Ferreira que fez isso justamente quando o Palmeiras foi viajar para disputar a semifinal da Libertadores contra o Boca a negociação aconteceu lá lembra que o Palmeiras tentou a abordagem a Libertadores o Racing não queria vender aquela história toda enfim acabou vendendo depois da eliminação do Racing pois é a estratégia só deu certo também porque o Abel conversou com o Aníbal Moreno e nesta sexta-feira o Abel segundo informações lá da imprensa argentina também entrou em contato direto com o jogador que ouviu atentamente as explicações do técnico palmeirense e se convenceu de que para ele pode ser uma boa jogar no Palmeiras então o sim do Agostinho de Ai o Palmeiras tem o sim claro do staff dele até por tudo aquilo que o Palmeiras tem a ofertar o Palmeiras tem porém falta agora o sim do São Lourenço e o que o Palmeiras tentou nesta sexta-feira melhorar a proposta em vez de 6 milhões por 100% o Palmeiras ofertou 7 milhões de dólares por 80% deixando 20% com o São Lourenço que ainda quer mais um pouco de dinheiro a porcentagem nem é o problema o São Lourenço quer pelo menos conversar ali próximo da casa dos 10 milhões se vão entrar num denominador comum claro que só as próximas horas para dizer mas o Palmeiras sim está bastante interessado em ter o jogador e por outro lado o São Lourenço não fecha portas ao Palmeiras as duas diretorias já vem conversando desde a semana passada e é um negócio amplamente factível de acontecer depende claro dos dois lados ceder tanto o São Lourenço como principalmente também o Palmeiras então o Agostinho Diai já é um projeto para 2024 que o Palmeiras queria ele para já e essa que é a intenção da negociação e visando 2025 porque no final do ano dificilmente na informação que eu tenho o Marcos Rocha que está em último ano de contrato deve renovar por mais uma temporada com o Palmeiras então com a saída do Rocha Agostinho Diai já entra não só nessa temporada para assumir a função mas para se tornar esse lateral de futuro no Palmeiras e o outro nome para encerrar este vídeo aqui é de uma figura que para quem acompanha o canal do Facincânia pelo menos uns três meses né para quem acompanha as minhas lives para quem é leal aqui a essa audiência para quem não conhece meu trabalho por isso que eu falo para vocês me acompanharem por aqui nesta sexta veio as informações lá da Argentina e também batidas aqui na imprensa brasileira que tudo bem cada um tem a sua informação mas lembrem-se quem estava aqui no canal do Facincânia já ouvia isso e para aqueles que não querem dar crédito não tem problema tá bom dane-se trabalhem da forma que vocês quiserem eu pelo menos sou diferente de vocês quando há créditos eu dou créditos como por exemplo essa informação do Agostinho Diai que veio do Cesar Luiz Merlot argentino jornalista que trabalha lá na apuração de notícias no país vizinho então essa informação aqui você também ouviu no canal do Facincânia que eu vou explicar agora o Palmeiras tem interesse na contratação do zagueiro Nicolas Valentini do Boca Juniors que está em litígio com o clube argentino e que isso não é explicado por ninguém e eu fui apurar e checado o porquê que ele está afastado do Boca não é por deficiência técnica por lesão por alguma coisa mais grave pelo contrário esses caras tem que dar informação correta e essa aqui você já tem ouvido faz tempo no canal do Facincânia e repito pra quem não sabe pra quem está aqui pela primeira vez Nicolas Valentini ele tem uma questão salarial com o Boca em que cobra retroativos do vencimento assinado há dois anos em dólar o que que aconteceu na Argentina se paga com a moeda norte-americana então o cara assinou há dois anos num câmbio sei lá de cinco só que com a desvalorização do preço e obviamente alta do dólar hoje o dólar deve estar valendo supondo oito, nove e o cara quer o retroativo porque brechas contratuais não explicavam se o Boca era obrigado a pagar pra ele o salário no câmbio do dia ou no câmbio variável de cada mês em que os vencimentos fossem depositados e o Valentini como tem contrato com o Boca somente até dezembro desse ano jogador de seleção olímpica da Argentina virou pro Boca e falou pra eu renovar o contrato eu quero os retroativos desses últimos anos e claro um contrato com esse câmbio do dia do vencimento ou seja não um câmbio congelado e sim no dia supondo primeiro de janeiro segundo primeiro de fevereiro primeiro de março qual for o câmbio do dia ele recebe ali o valor independentemente de ser mais alto ou mais baixo tá bom beleza ele quer isso ok o Boca falou tudo bem eu faço um contrato variável com você a partir de janeiro de 2025 porém eu não te pago os retroativos e aí o Valentini recuou os empresários também diz que nesses moldes não há conversa e sabendo que nesses últimos meses também houve um convencimento de clubes europeus pra tentar fazer com que o Valentini saísse do Boca sem pagar nada como a Internacional através do Javier Zanetti que é o diretor esportivo e a Fiorentina na indicação do Nicolas Burdiço ex-zagueiro do Boca o Boca o tirou de cena falou tá bom já que você quer ir pra Europa você vai porém ou me traz a proposta que a multa recisória eu não baixo um centavo dos 10 milhões de dólares ou então você vai a partir de janeiro gratuitamente só que você fica até lá sem jogar então ele tá parado a situação tá trucada por hora nenhum desses dois clubes fez qualquer movimento pra tirá-lo porque também não querem pagar na exigência do Riquelme essa multa recisória já que daqui seis meses o cara fica livre né é um valor muito caro pra um cara que daqui seis meses será agente livre e aí nessa que entra a estratégia do Palmeiras porque o clube estuda conversar com o Boca aos moldes do que fez com o Atlético Parnaense há uns cinco seis anos pra contratar o goleiro Everton porque o Everton tinha um contrato a vencer com o Atlético Parnaense o Palmeiras queria antecipar a chegada dele e pra isso chegou no Atlético e falou tá aqui um valor simbólico acordado com o Atlético claro que não é a multa recisória mas era um percentual que não era tão alto mas ao mesmo tempo que valia a pena e antecipou a chegada do Everton é exatamente isso que o Palmeiras quer fazer com o Boca chega lá no Boca pela boa relação que as duas diretorias tem não só dos enfrentamentos recentes em Libertadores mas também pela negociação do Merentiel que o Boca comprou do Palmeiras e conversar nesses termos ô Boca em vez de cobrar os 10 ali dos caras e tal da multa vamos fechar por sei lá 40% disso 30% disso te deixa um percentual de venda do jogador qualquer coisa e eu quero o Valentini agora já vista que o Boca sequer está nesta Libertadores e não será rival do Palmeiras em 2024 graças a Deus também então essa é a estratégia do Palmeiras que pode ser apresentada nas próximas horas segundo a imprensa argentina e também naquilo que você já sabia no canal do Facincani que era um jogador que o Palmeiras estudava a contratação que estava no radar e que essa era uma provável estratégia acontecer então se esses moldes forem aceitos pelo Boca o Palmeiras vai ter não só o Nicolas Valentini como zagueiro a partir também do mês de julho mas também se a negociação der certo com o San Lorenzo para ter Agustin Riai lateral direito dois jogadores de seleção de base da Argentina com passagens em seleção sub-20 seleção olímpica e muito promissores para melhorar este elenco alviverde do mês de julho